Olha isso, um auditor do DF Legal, ele se apresentou na delegacia de Braslândia após ter a prisão decretada pela justiça. Gente, o cara é servidor público, auditor do DF Legal. E adivinha pelo que que ele foi denunciado? Pelo que que ele era investigado? Violência doméstica. De novo, um homem aqui no DF envolvido em casos como esse. Quero falar com a Ana Bianchini, viu? Quero falar com a Ana Bianchini, né Ana? Porque novamente, a gente traz todo dia algum caso que envolve aí violência doméstica, mulheres sendo coagidas. Que história é essa? Porque ele estava ameaçando a ex-mulher e o que a polícia encontrou na casa dele, minha amiga? Conta tudo. Exatamente, Rafa. Isso é pra gente ver a importância da denúncia, tá bom? A justiça decretou, então, a prisão preventiva desse auditor da Secretaria DF Legal, que está sendo investigado por violência doméstica contra a ex-companheira. Inclusive, teve mandado de busca e apreensão na casa deste homem e por lá a polícia encontrou muita coisa, viu, Rafa? Foram encontradas três espingardas na casa dele, mas essas espingardas, elas eram manipuladas, né? Elas foram feitas por esse homem, espingardas artesanais, que chama. Além também de um facão, munições e várias outras coisas, como 13 canivetes e também uma arma de pressão. Essa mulher, ela buscou a delegacia, Rafa, depois que ela começou a ser ameaçada por este homem, que inclusive chegou a falar que já estava com a bala pronta para matar essa vítima, caso fosse necessário. De acordo com um depoimento que essa mulher prestou à polícia, ela disse que tudo começou depois que o auditor não aceitou o fim do relacionamento. Mais um caso de ameaça, então, causado pelo término do relacionamento. Como você disse, ele se apresentou na presença de um advogado na 18ª Delegacia de Brasilândia, que é responsável por essa investigação, inclusive ele chegou a ser ouvido lá no local. E a gente ressalta uma informação importante, tá, Rafa? Essa mulher, essa vítima, ela pediu medida protetiva contra este homem, que está preso. Mas se ele for solto por algum motivo, ele não pode mais se aproximar nem dela, nem dos familiares e nem de testemunhas de tudo isso que aconteceu nos últimos dias. A gente está acompanhando a quantidade de armamento, você vê a imagem, hein? Você vê a imagem do que foi encontrado na casa desse servidor público. Na residência dele, e uma mulher, a ex-companheira, pedindo à polícia também a medida protetiva, porque estava com medo, vinha sendo ameaçada, como a Ana Bianchini trouxe no detalhe, viu, Ana? Parabéns à justiça por decretar essa prisão, porque essa mulher estava em situação mesmo de risco, ainda mais depois do que foi encontrado na casa desse cidadão lá em Braslândia.